Muita gente tinha uma espécie de impressão errada de Francisco Dornelis. Achava-se que era aquele velhinho que não tinha influência nenhuma, achava-se que ele era um cara assim um pouco já caduco, fora do circuito. Não é verdade. Francisco Dornelis, que morreu esta semana, era totalmente o oposto. Ele tinha influência no partido político e qualquer partido que ele integrou. Ele sabia de tudo o que acontecia em Brasília, era muito bem informado sobre os meandros da política e os bastidores da economia. O Informe do Dia fala de Francisco Dornelis, um dos políticos do Rio de Janeiro mais influentes do país.